Boa tarde, minhas queridas alunas, que bom estar aqui com vocês, mesmo que a nossa live seja gravada, sejam bem-vindas à nossa aula e, às aniversariantes, recebam aquele abraço bem carinhoso. Hoje nós teremos um projeto maravilhoso, que é o Crisantemon, que é uma flor que foi pedido durante todo esse ano e, assim, foram muitas coisas para realizar durante todo esse ano e, graças a Deus, hoje nós vamos fazer o Crisantemon. E aí, gente, está aqui para vocês o PDF, eu vou disponibilizar nos grupos ativos, então só as alunas que estão com grupos ativos que vão receber o projeto do Crisantemon, tá? Tá certo? Então, durante todo esse mês e uma parte do mês de janeiro, nós teremos a nossa live, todas as quarta-feiras, nosso Café com Arte, porém gravado, tá? Mas a aula vai ser encantadora e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, porque está linda, linda, linda. Então, vamos já dar início à nossa aula de hoje. Vem comigo! Gente, então vamos começar o nosso trabalho lindo de hoje. Verde e é uma flor, né? Que a gente pintou muito pouco durante esse ano, por isso que eu resolvi fazer para vocês. E aqui nós vamos começar, é um Crisantemon, né? E nós vamos começar pelo sombreado. Então, o sombreado a gente vai usar aqui o verde, que é o verde maçã. Quem não tiver o verde maçã, pode até usar o amarelo limão também. É que dá certo, né? Pelas essas cores que a gente está usando aqui no projeto. Então, primeiramente, vamos fazer aqui esse sombreadinho em volta. Que coisa mais linda desse projeto, né? E aqui a gente vai também fazer o fundo com o verde oliva, igual eu fiz aqui um pouquinho. Mas vamos usar pouca cor, pouca tinta, tá? Aqui também eu posso fazer, olha, eu vou vir com o verde oliva, que aqui é fundo. E aí, não tem necessidade de deixar todas as flores, que vocês vão ver aí as cores que a gente usou em cada uma, tá? Olha o perigo caindo aqui. Aí, pra fazer o fundo, a gente pode até já fazer o fundo logo, vamos vir com o verde oliva e o verde maçã também. O verde oliva. E não vamos trazer esse verde oliva pra cá. Vamos deixar suave aqui nas pontas. Então, deixar só a sombra somente aqui nessa parte. Vocês podem fazer o fundo todo primeiro. Olhem no projeto onde que tá essas cores mais escurinhas pra vocês colocarem. Aqui eu precisei adiantar, né, antes, mas... Vocês podem fazer aí já todinho esse sombreado e o fundo. Aqui eu já venho só com o verde maçã, olha, mais concentradinho, que ele já fica mais sombreado mesmo. Então, aqui só o verde maçã. Agora, vamos lá. Tchau. E agora, nós vamos pegar essa aqui, eu vou fazer com vermelho, tomate, púrpura e branco. Então, olha só, vamos começar pela flor primeiro, depois a gente faz a folha, tá? Olha aqui, vamos fazer a profundidade. Gente, eu passei a base, tá? Vamos usar aqui o pincel número seis. E agora, eu venho com vermelho, depois a hora que secar um pouquinho, a gente até volta aqui, pra melhorar essa profundidade aqui, deixar ela mais escura, porque quando passa a base, né, pega muito pouco. Tô achando esse branco meu aqui bem... Bem grossinho. Vou até aquarelar um pouquinho dele aqui. Vou deixar o da tampa mais grosso, porque eu vou precisar também de um branco mais puro. Aqui, vocês viram que eu coloquei bastante aquarela silk. Vou deixar ele num... Uma consistência boa, assim, não muito ralinha, mas também não tão grossa. Essa parte é quase como se fosse o modelinho da rosa mesmo. Então, do mesmo jeito, do escuro para o claro. Aqui, um pouquinho do vermelho. Vou deixar essa parte de cima mais silêncio. iluminada. E aí 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 Somente o vermelho tomate e branco por enquanto E aí 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 Vou colocar o púrpura Vou colocar o púrpura Deixar bem escurinho aqui Vermelho E aí 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 você vai pegar um pincel maior você vai ter mais dificuldade e vai tirando o excesso no paninho de vez em quando olha tira pega de novo deixa só de um lado do pincel que assim fica mais fácil e vai misturando com vermelho vai ficando e vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco e vai misturando com vermelho vai ficando tão branco E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente. Olha que crisântrimo mais lindo. E agora a gente vai fazer essa pequenininha aqui com os tons de amarelo pra vocês verem. Eu usei aqui o amarelo ouro. Gente, eu esqueci de pegar aqui o cerâmica, o cenoura, o amarelo ouro e branco. Aqui eu vou pegar um pincel menorzinho, vou pegar o número 4. Aqui é um crisântrimo bem pequenininho, mas a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Tá? Podemos começar aqui, olha, com um pouquinho do cerâmica e eu vou vir com um pouco do vermelho também, que eu acho que dá uma... Mais uma avermelhada aí nesse cerâmica, fica melhor. Aí, vim com um pouquinho de cenoura, agora o amarelo. Vim com um pouquinho de cenoura, agora o amarelo. Vim com um pouquinho de baixo também, um pouquinho de baixo também, um pouquinho do vermelho, vermelho tomate. E eu venho com o cenoura. A grande é a mesma coisa. E aí E aí Aí vai nas pontinhas com o cenoura. Essa grande ali eu até coloquei um pouquinho do vermelho. E aí 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 Gente, olha só que charme, né? Muito fofo esse crisântemo pequenininho, pode vir até com uns detalhinhos aqui com zero. Nas pontinhas, olha. Esse aqui eu fiz só com vermelho, olha. Com vermelho e o cenoura e amarelo ouro e branco. Não coloquei o cerâmica, esse aqui eu já coloquei o cerâmico. Aqui eu coloquei o cerâmico, mas coloquei o vermelho junto, tá vendo? Por isso que deu essa tonalidade linda assim. Então, vocês podem pôr um pouquinho de cerâmica e vem com o vermelho. Aqui a mesma cor desse. E aí, agora vamos fazer aqui essa borboletinha, antes de fazer as folhas. As borboletinhas nós vamos usar o azul hortência, branco e o vermelho. Vou usar também o sépia. Deixa eu pegar um lápis e fazer esse detalhinho aqui. E aí, E aí, E aí, e aí, Obrigado. Obrigado. Azul hortência. E eu vou vir com um pouquinho do vermelho. Um pouquinho do azul. Um pouquinho do azul. Um pouquinho do azul. Pode deixar clarinho, tá? Não escurece muito, não. Vou pegar aqui o menorzinho, que é o número dois, e vou vir com o vermelho. Um pouquinho do azul. Um pouquinho do azul. Um pouquinho só do branco. Misturar aqui um pouquinho do branco com sépia. Fazer o corpinho aqui. E agora, vou diluir um pouquinho aqui do sépia. E agora, vou diluir. 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 Com púrpura e agora, nessa parte, um branco. Pincel, você pode usar o filete que você tem aí. Esse aqui é o 402-00402. Pronto. Agora, vamos passar aqui pras folhas. As folhas, eu usei o verde oliva. Esse daqui, o cenoura, vou usar esse branco mais ralinho. Aqui, como a ponta dessa daqui tá lá por baixo, olha, a gente vai fazer assim. Vou pegar aqui o verde oliva. Aqui, o cenoura. Aqui, o cenoura. Colocar o branco do lado de cá. Aqui, o cenoura. 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 E aí Pode vir com cenoura Pode vir com cenoura Pode vir com cenoura Pode vir com cenoura Vou fazer ele no tom de vermelho Pode ser o tom de vermelho Vou colocar um laranja aqui, um cenourinho Pode ser o tom de vermelho Aqui nós temos mais três folhinhas Aqui nós temos mais três folhas Maçã, olha Aqui nós temos mais três folhas Aqui nós temos mais três folhas Se vocês preferirem, pode fazer todas as folhas primeiro, tá? As meninas todas Aqui nós temos mais três folhas 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 Prontinho Agora a gente vai pegar aqui o sépia Já quase finalizando Aqui nós temos mais três folhas 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 Obrigado. Obrigado. Vocês podem fazer tanto com esse pincel número 4, o zarabesco, como com o pincel zerinho também. Obrigado. Obrigado. Com o número 2, a gente faz as florzinhas brancas, ou também pode ser com o número com zero, né? Série 421. Série 421. Amarelo ou ouro. Gente, assim nós finalizamos a nossa live maravilhosa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitar agora aqui, né? O finalzinho pra dar um feliz Natal pra você, tá? Que Deus te abençoe, te proteja. Muitas bênçãos pra você e toda a sua família. E que a paz reina, né? Reina em um lado de vocês, a saúde, a prosperidade e a harmonia, as coisas lindas que nós fazemos, que é a pintura, que vocês possam ser, assim, aprender cada vez mais. Ser mulheres que brilharam, que brilharam, que floresce onde vocês estão, tá? Então, aquele abraço bem carinhoso. Fique com Deus e até a nossa próxima live.